Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e começou ontem ali o período de reservas de ações da Intelbras, empresa de segurança eletrônica. Quem não viu o vídeo de Intelbras no canal que acho que fiz na segunda-feira, dá uma olhada, tá bom? Não sei se foi segunda-feira ou se foi ontem, então confere lá, tá bom? E bora falar sobre isso, será que tem lock-up, será que não tem? Vou mostrar tudo aqui para vocês agora, tá? Tá com o dedo no like, se inscreve no canal, se você é novo, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro, compartilhe com todo mundo. Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, Telegram gratuito, link das matérias, cursos na descrição, vem comigo. Então estreia na bolsa está prevista para 4 de fevereiro, tá bom? Que é lá numa quinta-feira, com o código INTB3, né? INTB3, Intelbras, o período de reserva termina em 1º de fevereiro, tá? E aí, basicamente é isso que a matéria fala, dá algumas dicas aqui, que eu inclusive concordo, tá? Que é para tomar cuidado com IPOs, falam aqui que o valor mínimo para participar da primeira venda de ações da Intelbras é de R$13.000,00 e o máximo, se você for um milionário, é um milhão, tá? Claro, a companhia estabeleceu lá o intervalo indicativo de preço por ação entre R$15.25 e R$19.25,00, tá bom? E nas ofertas de ações, as empresas e os bancos coordenadores, que são ali o BTG, CIT, Itaú, BBA e Santander, testam uma faixa de preço. Se a venda acontecer no valor mais alto, significa que a demanda pelos papéis foi grande. Isso é óbvio, oferta e demanda, tá? Já se a venda acontecer no valor mais baixo, significa que a demanda pelos papéis foi pequena. O valor será fixado lá no dia 2 de fevereiro. A gente vai descobrir, então, quanto que é o preço aí do IPO. Tá considerando a oferta base de R$72.000,00, eles relembram lá o valor que vai ser captado e relembram também a possibilidade de um lote adicional de R$14.4 milhões e R$10.8 milhões, tá bom? E aí, cuidados para investir. Concordo muito aqui, tá? Investir em IPO pode ser uma cilada se o investidor não entender a fundo o que está comprando. Segundo analistas, falam, tá? Na avaliação deles, em geral, é mais seguro comprar ações de empresas já listadas. Afinal, você tem análise gráfica para te ajudar, porque as companhias tendem a ter mais histórico de números e a se comunicar melhor com o mercado. Mas, há boas e raras oportunidades que a gente vê aí com o NeoGrid, com a Aelis, etc. Como o LocalWeb, tá? Por estar ingressando no mercado, essas companhias podem ter um futuro promissor pela frente, blá, blá, blá. Mas tem que entender direitinho por que elas estão indo ao mercado. Só para não cair numa cilada, comprar uma cotação que seja R$15,00 e ficar preso lá na região dos R$10,00 a R$8,00 por meses ou anos, tá? Por outro, pode ser uma aventura de dar frio na barriga, sim. Por quê? Porque o investidor iniciante ou o cara que é muito ganancioso, ele só quer volatilidade, volatilidade, volatilidade e ele esquece que volatilidade negativa vai machucar ele e aí ele só pensa no positivo, tá? E aí, nada disso é simples. Os analistas levam dias para avaliar se vale a pena participar do IPO de uma empresa ou não. Casas de análises como Levante, que inclusive Levante já entrou em contato comigo para uma parceria, mas não prosseguiu, tá bom? Os Tuno Research e Eleven Financial, que são maiores aqui, mais credenciadas já, produzindo relatórios pagos com essas avaliações para pequenos investidores, tá bom? Então, tá aí. Só uma leitura sobre Intelbras. E aí, será que vai ter lock-up? Galera, muito simples, tá? Pode vir aqui no site da CVM. Nós temos um prospecto preliminar e um aviso ao mercado até então. Só temos isso aqui no site da CVM sobre Intelbras, tá bom? Só para mostrar para vocês, Intelbras aqui, ó. E aí você procura lock-up muito parecido com o vídeo da AERIS, tá? E você vai ver que não teremos um lock-up nem para private, nem para varejo aqui em AERIS. É, AERIS não, Intelbras, tá? O único lock-up que teremos é o próprio lock-up lá, igualzinho a AERIS, tá? Da companhia, seus administradores e acionistas controladores se comprometerão perante os coordenadores da oferta e os agentes de colocação internacional a celebrar acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da companhia por meio dos quais concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma, onerar ou dispor direto ou indiretamente pelo período de 180 dias. Ou seja, quando começar a negociação, lembre-se dessa data e 180 dias depois deveríamos ter aí talvez um pouquinho de volatilidade no ativo. Então fique de olho em Intelbras. Tem interesse? Liga lá na corretora, fale com o seu assessor, fale com a mesa de operações e se informe direitinho em Intelbras IPO sem lock-up, tá bom? E aí você tem até o 1º de fevereiro para fazer sua reserva. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram Moragero Oficial, bem-vindo, compartilha e tamo junto.